Bom, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje ainda repercutindo o primeiro jogo das finais da NBA. E nesse vídeo eu irei comentar sobre uma declaração que um dos principais personagens dessa final deu ali depois do jogo. Sem a menor sombra de dúvidas, o Cary Irving é um dos grandes protagonistas dessa final. Por conta da história dele com o Celtics e da relação zero amistosa entre ele e a torcida celta, muitos holofotes estarão em cima do Cary nessas finais. E ontem, cara, tinha uma grande expectativa em relação a como seria a recepção dele lá no TD Garden. Porque se a gente for lembrar da última vez que ele pisou no TD Garden no jogo de playoff, que foi quando ele ainda jogava no Brooklyn Nets, o clima não foi muito amigável. A torcida xingou ele pesado do começo ao fim do jogo e em todos os jogos ali no TD Garden. E o Cary, ele retribuiu os xingamentos com muita gentileza, né? Com muita gentileza, né? Com muita gentileza. Então, existiu uma expectativa grande pra ver como que seria a recepção dele ontem. E assim, rolaram vaias, obviamente, ele foi vaiado do começo ao fim do jogo, isso já era esperado. Só que eu, pelo menos, eu esperava uma reação um pouco mais fervorosa da torcida do Celtics. Pelo menos, era a minha expectativa. Eu achei que a torcida ia criar um climinha bem mais hostil. Não tô falando que não foi um clima hostil. Ele foi vaiado. Deu pra ouvir as vaias. Só que eu achei que, em comparação ao que rolou nessa série aí, quando ele tava no Brooklyn, eu achei que, em comparação ao que rolou ali na época, foi, sabe? Foi até leve ontem, né? Foi até leve pra ele no jogo de ontem. E o próprio Cary também achou que a torcida não foi tão agressiva, né? Ele mesmo esperava um pouco mais de barulho. Ele falou, na entrevista pós-jogo, o seguinte, né? Ele deu a seguinte declaração. É só basquete no fim das contas. Estou acostumado com isso. No início da minha carreira, era um relacionamento diferente que tinha com Boston. Vir aqui e jogar ao lado de um grupo veterano. Agora eu sou veterano. Nos últimos anos, experienciar os playoffs aqui, até a temporada regular, tem sido a mesma coisa. Achei que a torcida seria um pouco mais barulhenta aqui. Então, o próprio Cary Irving esperava que a torcida do Celtics fizesse mais barulho, que a torcida vaiasse ele mais. E eu também achei, né? Como eu disse, eu também esperava uma recepção um pouco mais fervorosa. Só que eu acho que o fato do jogo ter sido um pouco mais tranquilo pro Celtics, entre aspas, porque ali no começo do terceiro quarto o time passou ali um veneninho, mas eu acho que o fato do jogo ter sido tranquilo, o fato do Celtics ter dominado ali o jogo, acho que isso pode ter diminuído um pouco a raiva da torcida. Assim, é suposição. Ou talvez a torcida do Celtics não tenha mais tanta raiva do Cary como tinha antes. E de novo, não estou falando que a torcida não vai o, vai o, vai o legal. Mas menos do que era esperado. Menos do que é esperado. Depois do jogo até saiu um vídeo ali da torcida batendo ali no bonequinho com a cara do Cary, descontando a sua raiva. Mas ali durante o jogo, sei lá, velho, eu achei que a torcida do Celtics até pegou leve. Porque, de novo, a referência que a gente tinha era da série ali contra o Brooklyn, né? Onde a torcida vai ou tanto, xingou tanto, encheu tanto o saco do Cary, que ele perdeu a cabeça e começou a mostrar o dedo meio pra geral. Então, eu, assim como o Cary Irving também esperava mais barulho, mas tem um ponto, né? Beleza, ele esperava mais barulho, ele esperava mais vaias, só que a torcida do Dallas também esperava algumas coisas dele, né? Ele esperava mais vaias da torcida do Celtics. E a torcida do Dallas esperava mais basquete do Cary. O Cary ontem foi sacanagem, foi muito mal. Pra mim, ele foi o pior jogador do Dallas em quadra, considerando a importância dele pro time. O cara entregou 12 pontos no jogo, gente. Zero de cinco pra três. Então, é aquela. Ele ficou decepcionado com a torcida do Celtics? Ficou, né? Ele esperava mais barulho. Só que a torcida do Dallas também ficou decepcionada com ele, porque esperava mais basquete dele. Então, no próximo jogo, o Cary, ele vai ter que dar uma resposta, não pra sua ex-torcida, mas pra sua torcida atual. Ele precisa dar uma resposta. E aí, seja com muito ou pouca vaia, ele vai precisar jogar. Porque se ele não jogar, vai ficar complicado pro Dallas. Mas, enfim, quis aqui só dar uma comentada sobre essa declaração do Cary. Ele deu aí uma leve provocada, né? Vamos ver, vamos ver. Eu tô curioso pra ver se vai rolar um pouquinho mais de animosidade por parte da torcida do Celtics no próximo jogo. acho que vai depender muito do contexto da partida. Acho que se for um jogo mais pegado, acho que se for um jogo onde o Cary estiver bem, aí eu acho que a torcida pode criar ali um pandemônio pro Cary. Agora, se for mais um jogo tranquilo, como foi o jogo 1, não sei, não sei. Talvez as vaias não aumentem tanto. Mas, bom, qual que é a sua opinião? Você também achou que a torcida do Celtics pegou leve com o Cary em comparação ao que rolou da última vez? Manda aí nos comentários que eu quero saber. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e outra coisa que eu quero que vocês comentem. Vocês acham que essa declaração do Cary pode fazer a torcida do Celtics ficar um pouquinho mais puta com ele? Ou você acha que a torcida do Celtics não vai se importar com essa declaração dele? Manda aí nos comentários que eu tô curioso pra saber a visão de vocês sobre isso. É isso, nos vemos no próximo vídeo com mais conteúdo. Mais tarde, com mais conteúdo, nos vemos no próximo vídeo com mais conteúdo. Não sei se essa frase tá correta. Mas, nos vemos no próximo vídeo onde eu trarei mais conteúdo. Agora ficou legal. Agora ficou legal. É isso, tamo junto, grande abraço e tchau, tchau, rapaziada. E aí E aí